E acompanhe agora um resumo das notícias dessa semana do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Alagoas. Dilma se encontrou com os governadores dos estados da região nordeste e participou do lançamento regional do plano Brasil Sem Miséria. As ações do Brasil Sem Miséria na região devem ser desenvolvidas pelos estados e municípios em parceria com o governo federal até 2014. Agulhas e seringas vão ter o selo do Inmetro. O objetivo é acabar com defeitos que trazem riscos à saúde dos usuários por facilitar a contaminação e interferir na velocidade do fluxo do medicamento indicado pelo médico. O governo apresentou o programa Ciências Sem Fronteiras. São 100 mil bolsas de intercâmbio nas principais universidades do mundo para estudantes e pesquisadores. O programa foi lançado durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Pelé foi nomeado embaixador do Brasil na Copa do Mundo de 2014. O título foi criado por meio de decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff. O aeroporto de Brasília é o primeiro a testar portões eletrônicos com um leitor automatizado de passaportes. Por enquanto, o uso da tecnologia é só para diplomatas e oficiais. A expectativa é dar mais segurança e agilidade às viagens internacionais. O déficit da Previdência caiu 521 milhões de reais entre maio e junho deste ano. Os dados são do Regime Geral da Previdência Social. O brasileiro se alimenta mal. Frutas, verduras e legumes não são consumidos na quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de quase meio quilo por dia. A conclusão é de uma pesquisa do IBGE. A presidenta Dilma Rousseff participou em Lima, no Peru, da posse do presidente eleito Olanta Humala. Após a cerimônia, Dilma se reuniu com o presidente peruano no Palácio do Governo. Ainda em Lima, a presidenta participou da cúpula da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. O primeiro balanço do PAC-2, divulgado pelo governo federal, revela que quase 90% das obras devem ficar prontas no tempo previsto. Nesta nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento, vão ser investidos 955 bilhões de reais no período entre 2011 e 2014. As presidentas Dilma Rousseff e Cristina Kirchner defenderam a coordenação entre os países da América do Sul em resposta à crise econômica global. A presidenta argentina esteve em visita oficial ao Brasil. Além do encontro com a presidenta Dilma Rousseff, Cristina Kirchner participou da inauguração da Embaixada da Argentina em Brasília, acompanhada também do ex-presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto os medalhistas da Delegação Brasileira dos Jogos Mundiais Militares Rio 2011. O Brasil terminou a quinta edição dos jogos em primeiro lugar, com 114 medalhas, sendo 45 de ouro, 33 de prata e 36 de bronze. Na segunda colocação ficou a China, seguida da Itália. A próxima competição mundial militar está marcada para 2015 na Coreia do Sul.